Estância turística de Paraguaçu Paulista, terra do histórico trem turístico Moita Bonita e da mítica locomotiva a vapor Dona Lina. A viagem acontece entre as estações de Paraguaçu e o distrito de Sapezal, num trecho de 12 quilômetros. É uma verdadeira volta ao passado, numa atmosfera nostálgica, repleta de história e emoção, através dos trilhos da antiga estrada de ferro Sorocabana. Em Sapezal, com suas instalações restauradas, há um espaço para apresentações artísticas, como grupos folclóricos da região. A fonte sonora luminosa, com o show das águas e o jardim das cerejeiras, formam um conjunto de praças, onde se preserva tanto a arquitetura contemporânea, como tradições milenares, como a do Japão. Centro Histórico e Cultural Prefeito Isidoro Batista, conta com um espaço para manifestações culturais e lazer. Ao lado da Praça 9 de Julho, com a Igreja Matriz Nossa Senhora da Paz, pista de aeromodelismo, localizada do Centro de Convergência Turística, atrai adeptos e apaixonados pela modalidade. Inclusive, centro-sede de campeonatos regionais, com toda a estrutura de apoio, desde a montagem até os incríveis voos das mini-aeronaves. O Salto do Nagamatsu, formada por três quedas d'água, encrustada no cerrado, é um dos importantes recursos naturais de Paraguaçu, onde, pelo seu próprio nome, em Tupi-Guarani, quer dizer água grande, além da exuberante mata nativa preservada, espera por você.